Olha só o assustador favorito agora, seu estúpido, inútil, panaca! Você foi o número um por muito tempo, Sama! Agora seu tempo acabou! Mas não se preocupe, eu vou cuidar bem da criança! Não! Não! Está bem! Fica logo atrás de mim! Vai ficar muito bem! Opa! Ah, que bom! Essa não! Assim não é! Você é um bandido! Você tirou idade no ar, caramba! Fica frio aí! Fica frio aí! Estou com sede! Fica frio aí! Eu só vou beber água! Tá legal! Já bebeu sua água! Agora! Fica! Estou sabendo! Estou sabendo! Fica frio aí! O que foi isso? Vambora! Vambora! A merda caiu! Essa foi por pouco! A gente não vai fazer isso outra vez! Você quer trocar de alvo? Câmbio! Vai por mim! Esse é o que ele estava procurando!